Um estudante finalista do curso de direito de 23 anos e um homem de 49 anos desempregado foram presos na manhã desta sexta-feira dia 20, suspeitos de pedofilia, conforme informações da polícia civil. Também foram apreendidos computadores e dispositivos de informática, onde estão armazenados conteúdos ilícitos. Outras nove pessoas foram conduzidas à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, para prestarem esclarecimentos. A ação faz parte da Operação Luz na Infância, deflagrada na manhã de hoje no Amazonas e em 23 estados e no Distrito Federal. Luz na Infância significa propiciar às crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual o resgate da dignidade, bem como tirar esses criminosos da escuridão, para que sejam julgados à luz da justiça, segundo a polícia. Eu sou Jackson Nascimento, TV Diário Record News Manaus, direto da notícia. Luz na Infância